Hoje eu vou fazer um vídeo mais curtinho aqui, mas que eu entendo que seja de extrema importância para poder abrir os olhos dos guerreiros aí em relação às verdadeiras armadilhas que estão rolando aí com a Sniper Elite 5, então muito cuidado e vamos para o vídeo. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Sniper Elite 5. Na verdade a intenção desse vídeo aqui é expor uma situação e trazer também uma possível solução para ela, então vamos lá. Como vocês já devem estar cientes, no próximo dia 26 de maio vai ser lançado aí o Sniper Elite 5, jogo muito aguardado aí pelos fãs e claro que tanto Sni quanto Microsoft não iam perder a oportunidade aí de se aproveitar desse momento, né, para poder farmar aí o máximo possível em cima, a gente sabe que isso acontece sempre. O que acontece aqui é que tanto Sni quanto a Microsoft, elas não são empresas assim com um histórico muito bom de dar liberdade para a desenvolvedora decidir qual estratégia de vendas abordar e isso acaba encurralando as empresas e acaba também jogando os valores dos jogos lá para cima. Sniper Elite 5 hoje ele está sendo vendido em duas edições, ok? A edição standard e a edição deluxe. No Xbox o jogo está custando R$222,45 na edição standard e R$334,95 na versão deluxe. Lembrando que a edição deluxe é a que dá direito ao Season Pass, beleza? No Playstation a cacetada é ainda maior, com a edição standard custando R$299 e a versão deluxe custando, pasmem, R$449,00, cara. Tenso, é bem tenso. Agora vamos dar uma olhada aqui nos preços das mesmas versões na Steam, que é uma empresa conhecida por dar aí total liberdade para a desenvolvedora escolher qual estratégia ela pretende abordar, né? E aí a Rebellion acabou optando pelo caminho dos valores mais acessíveis, mais voltados para a realidade brasileira. E aí a versão standard na Steam está custando R$93,99 e a versão deluxe está custando R$139,99. Eu não preciso nem dizer aqui que a diferença é absurda, é gigantesca. Mas eu vou passar aqui para vocês as dicas para poder conseguir esse game com um valor que, digamos, que cabe aí no seu bolso, beleza? Primeiramente, é importante lembrar que esse jogo vai estar no Game Pass, né? Então se você é do Xbox ou do PC, já fica aí a dica para você jogar ele através do Game Pass, ok? E pode ficar tranquilo que você não vai deixar de jogar com o seu amigo que é de outra plataforma, porque esse jogo vai ser crossplay, beleza? Então, show de bola aí para vocês. E a segunda dica aqui vai para quem tem um PS4 ou PS5, né? Acesse agora mesmo o site da Topo Games, loja parceira aqui do canal, e compre por lá por um valor bem inferior a esse preço da loja, ok? Você ainda vai poder usar o meu cupom de desconto WILLIAM e baratear ainda mais o seu jogo, beleza? Topogames.com.br O link vai estar aqui na descrição também, é só clicar e ir lá dar uma olhada, beleza? Como eu disse, esse vídeo ia ser um pouco mais curtinho mesmo, mas eu achei interessante fazer ele, porque vocês têm perguntado bastante sobre esse tema aqui. Então, fica aí as dicas e cuidado com essas armadilhas aí, tanto da Microsoft e principalmente da Sony, né? Comentem aí embaixo o que é que vocês acham dessa situação, se vocês já garantiram o seu Sniper Elite 5 ou se vão jogar pelo Game Pass, enfim. Comentem aí, beleza? Sigam minhas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite. Se quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau.